Hi friends, welcome to my channel e vamos começar o vídeo de hoje com dicas que valem ouro para você você aprender qualquer língua que você quiser, que você vai conseguir aprender é só se dedicar e seguir a risca, seguir a risca essas dicas e quando vocês estiverem pensando em desistir e quando você estiver desmotivado que é isso que acontece com muita gente que está tentando aprender um idioma você vai lá no seu bloquinho de notas que você vai anotar essas dicas ou vai lá na sua agendinha ou vai lá no caderninho que você vai anotar essas dicas já pega logo para anotar ou vem aqui no meu canal, assiste novamente o vídeo para você ficar motivado novamente para você saber o caminho novamente de aprender um novo idioma gente, mas não desiste, pelo amor de Deus, não desiste porque enquanto você desiste, tem muita gente que às vezes tem um aprendizado até mais lento que você até mais difícil que você, que não desiste e consegue falar o idioma que quer enquanto você que fica desistindo, você fica aí parado no mesmo lugarzinho sem nenhuma evolução começa logo anotando, tá preparado? posso começar com as dicas? então tá o primeiro, baixe aplicativos eu vou gravar um vídeo só falando sobre aplicativos de conversação grupo de conversação com nativos aplicativos de leitura aplicativos de aprendizado enfim vários aplicativos site para vocês dicionários e canais no YouTube gente, no YouTube tem várias aulas maravilhosas de professores maravilhosos de qualquer língua que você procurar procura o que você acha a segunda, estude todos os dias e transforme isso em um hobby por que transformar em um hobby? porque quando você coloca uma coisa qualquer coisa que você queira fazer todos os dias se transforma como se fosse num trabalho um trabalho às vezes você fica com preguiça você não quer fazer, você não quer ir é uma coisa que lhe deixa com preguiça é uma coisa que você, na sua mente, é chato então transforme o estudo o aprendizado, os estudos todos os dias em um hobby tem que ser uma coisa que você goste tá? e como fazer isso? não é obrigado você estudar muito todos os dias não é uma coisa que você que você coloque na sua mente que você tem que estudar tantas horas por dia mas vai ter que estudar se você quer aprender você vai ter que fazer 3 escute ou leia muito inglês escuta séries, escuta filmes escuta músicas escuta seriados tem no youtube seriados em inglês ai, mas eu não entendo nada se você for esperar pra ouvir só quando você estiver entendendo vai demorar um tempinho, viu? gente, eu sei que dá uma angústia de você ouvir um idioma que você não tá entendendo muita coisa que tá sendo falado é assim mesmo é assim que a gente aprende baixe no seu celular aqueles videoaulas ou o texto de pessoas falando inglês eu fazia isso baixava em casa no meu celular na parte lá das músicas ia lá pra parte das músicas e eu ficava no ônibus ouvindo enfim quando eu tinha qualquer tempo na rua eu ficava ouvindo colocava um fone e ficava ouvindo aquilo então isso me ajudou também bastante porque quanto mais você ouve melhor quatro escute músicas acompanhando a letra sempre que puder sempre que você tiver um tempinho você vai lá no aplicativo tem aplicativo de músicas que você vai ouvir a música e vai ver a letra ou até no youtube também você pode colocar a música aí que você gosta vai ser uma coisa que você um hobby vai ser uma coisa que você tá gostando de fazer porque você tá ouvindo a música que você gosta e tá ouvindo a letra e você vai aprender também a letra pra cantar melhor a música que você gosta né olha que boa ideia número 5 tenha paciência e visão de longo prazo é isso que eu sempre bato na mesma tecla gente pelo amor de Deus tenha paciência você não vai aprender a falar inglês ou qualquer outro idioma da noite pro dia de uma semana pra outra do mês pro outro eu fico passada quando eu vejo esses vídeos de que tem lá o título bem chamativo o título aprenda a falar inglês fluente em apenas 3 meses pra você aprender a falar um idioma fluente vai ter que ser anos anos de estudo anos de conversação anos de contato com a língua tá eu não acredito que pessoas que estejam no país de origem falem a não ser que tenha contato todos os dias com muita conversação com muito nativo da língua mas é muita muita mesmo tá com nativo da língua aí sim pode ser que essa pessoa estando no país de origem um dia chegue a falar fluentemente mas isso não é em curto prazo não não é questão de 3 meses 6 meses 1 ano 2 anos ah em 2 anos eu falo inglês fluente eu falo tal idioma fluente tá com 2 anos já tô falando fluente não é assim não gente falar que é fluente é fácil agora ser fluente no idioma é bem difícil viu eu só acredito que alguém possa ficar fluente em qualquer idioma se essa pessoa estiver morado sei lá 5 anos 10 anos no país de origem da língua aí sim pode ser que essa pessoa seja fluente fluente na língua depois de ter passado muito tempo tendo contato com a língua isso não acontece fácil assim não gente pra você ser fluente no idioma você tem que ter um contato muito grande com o país com as pessoas que são fluentes na língua então é por isso que muita gente me pergunta Luna você tá fluente no inglês? porque ela ouve eu falando e ela acha que meu inglês tá bom e meu inglês realmente graças a Deus ele é bom mas fluência oh my god gente fluência é uma coisa muito séria muito séria tipo você tá aqui e você ouvir uma pessoa ali falando uma pessoa falando uma gíria em inglês ou sei lá qualquer outro idioma uma gíria tá coisa que é das pessoas não é uma coisa que veio do dicionário e você entender aquela gíria entendeu? não é assim fácil não no Brasil por exemplo eu posso estar distante de uma pessoa mas se eu ouvir ela falando uma gíria é provavelmente eu vou entender porque eu sou nativo da língua porque é minha língua mãe mas uma pessoa que está ali que ela não é daquele país mas que ela pode ela pode falar português mas ela está ali comigo ela está ali há pouco tempo naquele país ela não tem uma fluência ainda ela não vai entender o que foi aquilo ela não vai entender o que eles quiseram falar com aquilo a não ser que ela esteja bastante tempo naquele país e que ela já seja fluente no idioma entendeu? então muita gente não tem noção ainda o que é uma fluência na língua eu poderia falar sim que eu sou fluente em inglês mas do que adianta eu falar se eu não sou gente? não adianta só falar o meu inglês ele é ele é de nível já para o nível avançado olha que coisa boa porque o nível avançado de uma língua é maravilhoso você conseguir entender tudo direitinho e falar tem uma paciência tem que ter todo um estudo tem que ter todo um planejamento tem que ter toda uma seriedade todos os dias estar estudando mesmo que seja assim 30 minutos por dia 15 minutos por dia uma hora por dia tem que ter quanto mais você se dedica mais você vai aprender mais rápido mas o importante é não não desistir e aquele momento que você pensar em desistir é aquele exato momento que se você não desistir você vai você vai começar a aprender mais rápido é isso que acontece com as pessoas no exato momento que ela está pensando ah mas eu estou estudando já faz um tempo não consigo falar principalmente falar porque primeiramente você vai começar a entender o que as pessoas estão falando vai começar a entender vai começar a ter o listening melhorado depois dessa fase você vai começar a falar então tem todo um processo ah eu estou estudando há um tempo não consigo falar então não dá vou desistir ou então ah deixa não vou estudar hoje deixa para amanhã aí está aqui no facebook ou está aqui no instagram perdendo tempo não é assim tem tem que continuar não desiste porque quando você desiste tem outro que está lá não desiste está lá tentando e consegue pensa nisso tá toda vida lembra dessas palavrinhas que eu já falo não desiste sexta coloquem as configurações do celular em inglês ou na língua no idioma que você está tentando aprender vai no facebook se não fica automaticamente no facebook no instagram senhor jesus cristo que cabelo é esse vai na configuração do facebook escolhe o idioma que você vai querer coloca a configuração porque isso ajuda muito porque porque quase todos os dias você vai estar lá e você vai estar vendo então você vai aprender bem mais rápido e você sabe você já sabe o que que o que que fica escrito naquele lugarzinho então você já sabe o que que aquela palavra significa e isso lhe ajuda muito número 7 crie uma rotina de estudos e coloque como prioridade coloca como prioridade o idioma que você quer aprender tá ai eu tenho aqui dez minutinhos é uma hora livre pega o seu celular mas vai abrir o instagram vai abrir o facebook vai estudar o idioma tá era isso que eu fazia também coloca isso coloca uma rotina uma coisa que você faz todos os dias ai mas hoje é sábado hoje é domingo vou sair vou curtir com as meninas vou sair com os meninos vou viajar porque hoje é fim de semana hoje eu não trabalho hoje eu não estudo hoje eu tô de folga aproveita que você não tem nada pra fazer pega mais tempo pra estudar pega mais tempo pra se dedicar aos estudos tá e lembra que isso vai trazer retorno futuramente não é ah mas eu tô perdendo tempo aqui no estudando enquanto tem gente a ir curtindo essas pessoas que tá curtindo elas estão tendo aquele prazer momentâneo tá você vai ter um retorno muito maior futuramente pensa nisso prioridade estudar prioridade número 8 sempre escute leia e fale tá eu sei que é difícil pra gente que tá começando a falar principalmente na frente das pessoas aquele idioma por exemplo o inglês quando as pessoas estão começando a estudar elas têm vergonha de falar inglês tem como vocês prestar atenção no que eu tô falando com um cabelo desse tem até me perdi onde que eu tava então assim a gente tem vergonha de falar na frente das pessoas é isso que atrapalha mais ainda o aprendizado escutar muito é ótimo logo em seguida você tem que falar também ah eu tenho vergonha de falar porque eu acho que eu não pronuncio correto se você não pronuncia correto provavelmente a pessoa que está lhe ouvindo ela vai lhe corrigir melhor ainda porque ela vai estar lhe ajudando entendeu e você vai praticar a fala até você pronunciar correto tá bom fica na frente do espelho fala com você mesmo sozinho pega o seu celular grava um vídeo você falando você pronunciando pronuncia a frase a fala aquela pronúncia que você tem dificuldade até você conseguir falar certinho número nove pense no idioma que está querendo aprender ah você tá conversando com uma pessoa então você tá só em casa você tá pensando a gente sempre tá pensando em alguma coisa tenta pensar naquele idioma você tá aqui pensando tem que tomar banho agora como se fala eu tenho que tomar banho eu vou tomar banho em inglês ou no idioma que você quiser ah eu não sei não sei como que fala será que é assim você vai lá no dicionário você vai lá no google translator vai escrever e vai ver como que se fala então você já vai aprender uma frase e sempre que você puder faça isso porque isso ajuda também tá bom número dez coloque uma meta diária semanal ou mensal o que pode ser essa meta você pode colocar todos os dias você tem que aprender uma frase nova ou uma palavra nova isso já é uma meta coloque uma meta uma meta semanal ah eu quero aprender essa semana eu quero aprender duas músicas em inglês eu quero aprender tudo que tem nessa música a tradução dessa música em inglês quero aprender a tradução desse capítulo dessa série em inglês nesse mês já é uma meta coloque metas com metas também é bem mais rápido é bem mais fácil e gente vocês podem também estar baixando aplicativos de conversação que eu acho que eu já falei isso na primeira dica do baixa aplicativos então a primeira dica do baixa aplicativos você pode estar baixando aplicativos de conversação mas cuidado porque nesses aplicativos de conversação com nativos tem muito golpista tem muita gente que se aproveita de pessoas que estão procurando relacionamento e se aproveita para iludir a pessoa então muito cuidado tem muita gente legal que realmente dá para a gente fazer uma amizade aprimorar o idioma aprender muita coisa com a pessoa mas tem muita gente também que é golpista então tenham cuidado comecei a falar inglês com um ano e três meses cada pessoa tem o seu tempo de aprender tem o seu o seu tempo de começar a falar uma língua às vezes você tem aprendizado mais rápido do que eu e se você estudar todos os dias sei lá eu estudava tinha dia que eu estudava cinco horas cinco horas eu passava estudando o inglês então se você começar a estudar todos os dias sei lá uma hora por dia ou duas horas por dia você acaba falando até mais rápido que eu ou você pode também até demorar mais para falar do que eu cada pessoa tem o seu tempo de aprender mas o importante é nunca desistir eu espero sinceramente do fundo do meu coração que você que está assistindo esse vídeo a senhora senhora my friend you guys yeah daqui a um ano a dois anos a três anos a quatro anos você venha aqui e me fala que essas dicas lhe ajudaram em que você está falando inglês ou que você está falando aí o idioma que você quer aprender e eu vou estar falando se Deus quiser o alemão né gente não vou desistir de estudar esse alemão sei que é difícil menino alemão é mais difícil que inglês é muito mais difícil espero que vocês tenham gostado tá coloca em prática tudo que eu falei deixa o seu comentário se você não é inscrito no canal se inscreve toca lá o sininho para receber notificação de vídeos novos milhões de beijos para vocês tchau tchau